O que está bombando tem a ver, ainda que indiretamente, com o BBB. Desde ontem estamos chocados, Zeca. O que está bombando aqui em Splash é o anúncio da saída do Tiago Leifert da Rede Globo. Ontem, tanto ele quanto a emissora fizeram o anúncio oficial, chocaram todo mundo, porque ninguém esperava, obviamente, a saída do Tiago Leifert, do comando do maior programa da TV brasileira no momento, mas ele disse que era uma decisão já pensada, que desde o ano passado ele já comentava sobre isso com a direção, e chegaram nesse acordo agora que o contrato dele está nessa reta final. Tiago Leifert, todo mundo sabe, começou no esporte da Globo, no Globo Esporte, refez aquele jeito de cobertura esportiva, foi mais para o entretenimento, para a parte divertida da coisa, e acabou indo para o entretenimento da Globo, onde foram mais de 16 temporadas de reality show, The Voice, É de Casa e, claro, o Big Brother. E agora, com o fim dessa temporada do The Voice, ele vai sair da emissora. E é claro que começam agora todas as especulações, né? Quem que vai ancorar o Big Brother? Já tem apostas aí? Vamos lá, vamos às apostas. Nossa equipe de reportagem, nossos colunistas, todo mundo começou a acionar os seus contatinhos por aqui, e já temos três nomes aí que estão na mesa. O primeiro deles é o Tadeu Schmidt, que é apresentador do Fantástico, e seria ali mais ou menos uma escalada parecida com o Tiago Leifert, né? Vindo do esporte, do jornalismo, e iria para o entretenimento agora, e seguiria mais ou menos ali o que o programa já tem na mente, né? Que era o Pedro Bial, o Tiago Leifert, sempre jornalistas ancorando o programa. Na sequência, é claro, temos que falar Marcos Mion, que chegou de maneira arrebatadora na Globo, e seria também uma coisa interessante ali, já que ele veio de um grande sucesso comandando a Fazenda, na Record, e agora está aí ancorando o Caldeirão até dezembro, fim do ano, ou seja, seria uma passagem de bastão interessante também para dar um respiro novo para o Big Brother. Por último, o nome que também tem corrido por fora aí, Ana Clara, uma ex-Big Brother, que já tem trabalhado bastante no programa, se destacou muito nas últimas duas edições, apresentando o Rede BBB, e também mandaria muito bem, já poderia estar sendo treinada nesse meio tempo para segurar essa bucha que é o Big Brother. O Tiago Leifert, como um bom eliminado, vamos colocar eliminado com bastante aspa aí, porque ele saiu por decisão própria, foi em Ana Maria Braga hoje de manhã participar do Café da Manhã com ela, conversou bastante e falou que simplesmente não estava mais celebrando ali participar do Big Brother, que não estava comemorando os resultados, teve recorde de audiência, recorde de votação, e ele só sentiu ali como fazendo o seu trabalho, então ele sentiu que era o momento de se despedir da Globo. Olha, acho que a coisa mais incrível dessa despedida é como, ao contrário de quase tudo que acontece ali, quem tomou a narrativa da história foi o próprio Tiago. Hoje em dia a gente vê que qualquer decisão de carreira acaba saindo muito mais em saio de fofoca do que na própria voz das pessoas envolvidas, digo até por experiência própria. E o Tiago também teve essa, aliás, um traço do brilho dele, da inteligência dele, disse, olha, quem conta a minha história sou eu, a decisão é minha, obviamente, e ele foi lá e disse. Curioso, só numa última nota, vou te especular um pouquinho, você disse um perfil interessante, como o do Tadeu, que é alguém que veio do esporte, aí foi para o jornalismo, e agora, exemplo do próprio Tiago Leifert, ele, então, engrena, talvez, numa atração de entretenimento. Você sabe que ele tem um perfil assim, né? Fernanda Gentil? Uh! Mas aí, né? A gente poderia passar a tarde inteira aqui, Fernanda Gentil, Tata Werneck, Mônica Iozzi, Zé Capacaná. Mônica Iozzi, Tim Mônica, Tim Mônica Iozzi total. Alô, bora lá, bora lá. Cadê a Mônica Iozzi? Mas está aberta a temporada de especulações. Agora, que colunista vai tirar de nome aí, de falar de reunião, de almoço em restaurante secreto aí? Até o fim do ano, a gente vai viver essa temporada, essa caça ao novo apresentador do Big Brother. E, justamente, conhecendo bem o Boninho, isto é sim um elogio. Vai vir muita pista falsa também, que ele adora brincar com a gente sobre isso. E que venham mesmo, que a gente vai adorar saber. Então, vamos lá.